Olá, todas e todos. No programa de hoje, vamos receber o professor Rafael Rousseau-Tioris, que leciona no Departamento de História da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, e que atualmente está na França, como professor visitante na Sorbonne. Vamos tratar da Amazônia e dos desafios a serem superados nos quatro anos do governo Lula 3.0. Peço audiência para dar os likes, se inscrever no canal da TVJGN e contribuir através da chave de Pix, jornalggn.com, do Superchat ou do Catarse. Rafael, é um grande prazer ter de volta ao Agenda do Mundo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Almeida. Ao contrário das outras duas vezes em que você participou do programa, dessa vez o nosso tema não vai ser sobre a política norte-americana. Você e o seu irmão Antônio Augusto, a Rousseau-Tioris, produziram o livro Amazônia no Século XXI, Trajetória, Dilemas e Perspectivas. Você é historiador e seu irmão geógrafo, lecionando na Universidade de Cárdeo, no Reino Unido. Como foi para vocês conceberem e organizar uma obra de tamanho e vergadura que contou com a participação de dezenas de autores, de diferentes formações acadêmicas, mas também de ativistas políticos e de pessoas do campo artístico. Então, muito obrigado pela oportunidade de falarmos aqui de um livro que a gente acabou de lançar aí no Brasil na metade do ano, que nos enche de satisfação por diferentes razões. Foi um trabalho, de fato, ambicioso, que envolveu uma colaboração muito grande de várias pessoas, mas também, claro, pela urgência do assunto, que é a questão de tratar a Amazônia no mundo de hoje, as perspectivas. Então, o livro teve essa... Foi um desafio amazônico, no sentido de que é um universo a ser tratado e a gente não tem, claro, a ambição de... Embora seja um livro longo, com várias pessoas que colaboraram de diferentes disciplinas, a gente não pretende que seja exaustivo, que temos conseguido tratar tudo. Mas, de fato, nos propusemos a incluir várias vozes de pessoas de disciplinas vindo desde as questões mais técnicas, ambientais, no sentido biológico, até o pessoal das artes, da literatura, antropólogos, cientistas políticos, historiadores, geógrafos, pessoas de relações internacionais, lideranças indígenas e lideranças políticas da região, para tentar apresentar um mosaico do que é essa realidade amazônica, que é tão complexa, mas uma das questões que a gente reflete no livro é a gente tende a homogeneizar a Amazônia. A Amazônia é uma coisa só. E uma das coisas que a Amazônia não é, é uma coisa só. A Amazônia é extremamente complexa, seja do ponto de vista ambiental, que talvez a gente tenha um pouco melhor percepção disso, mas do ponto de vista humano. A Amazônia consiste em realidades urbanas imensas, com desafios do século XXI, no sentido de como qualquer outra grande cidade do mundo, pensemos em Belém, Manaus, por exemplo, assim como realidades completamente, de fato, mais distantes do dia a dia de quem vive em uma grande cidade, a realidade da floresta, sejam grupos originários da floresta, sejam grupos que foram morar aí, mas que já são, digamos, de certa maneira, nativos da região, ribeirinhos, campesinos. Então, é um universo muito amplo que requer, portanto, de fato, uma abordagem multidisciplinar, um mosaico de abordagens, que é o que a gente tentou fazer nesse livro. Fruto de uma colaboração de acadêmicos e de ativistas, de artistas, de pessoas engajadas com a temática amazônica já há muito tempo, cineastras, baseadas em diferentes países, e fruto de uma colaboração liderada por acadêmicos, mas tentamos incluir outras vozes, como eu disse, já há um tempo. Faz parte de um amplo grupo de pesquisadores que, baseados na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, que trabalham com essas questões e que se juntaram, é o nosso convite, a tentar realizar uma reflexão nesse aspecto. Então, de fato, é uma satisfação ter o livro para o público, um livro que, embora tenha essa perspectiva de pessoas, na sua grande maioria, que falam, uma perspectiva disciplinar, acadêmica, mas que seja algo que possa participar do debate mais amplo, que é o que a gente precisa, de fato, para entender, pensar, e esperamos ter algum impacto nas novas políticas públicas que são urgentes para lidarmos melhor com as questões da Amazônia e as questões ambientais do Brasil nos próximos anos. Bom, de certo modo, talvez você já tenha, em parte, respondido à pergunta que eu ia te fazer, que era exatamente sobre como é que você vê a contribuição que essa diversidade de olhares pode dar para que o país enfrente e supere os desafios que se colocam e vão se colocar para se alcançar o modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Então, sobre isso, você queria acrescentar alguma coisa ainda? Como é que você vê? Não, a gente espera... Sim, quer dizer, acho que se trata disso. Eu estava conversando com alguns colegas hoje de manhã sobre isso, ou seja, a urgência da Amazônia está aí, é uma realidade de agora. E só para lembrar que a Amazônia é, de fato, quando se pensa no Brasil de fora, eu estou aqui na Europa nesse momento, moro normalmente nos Estados Unidos, quando se pensa no Brasil de fora, a Amazônia é a primeira coisa que vem à mente. A gente pode até criticar isso, achar que isso é injusto com o Brasil, que o Brasil não é só a Amazônia, mas é o que é. E a gente acha que tem que entender isso, então, como uma oportunidade, no sentido da oportunidade de, portanto, usemos essa imagem para, de fato, podermos ter novas políticas melhores para a Amazônia, sejam elas mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, mas também sustentáveis do ponto de vista democrático, inclusivo, os pontos de vista político também ligados a isso. Então, vamos usar essa boa vontade que existe, então, às vezes, a gente tende a criticar a pressão exterior para administrarmos melhor a realidade da Amazônia, mas usar isso como oportunidade, já que temos agora a oportunidade de reconstruirmos políticas públicas do país como um todo, sanitárias, educacionais, mas também ambientais, reconstruímos isso de uma maneira melhor para que possamos, de fato, ampliar um pouco a tradição de pensar a Amazônia como algo de fora, meio estranho, misterioso, a ser explorado, a ser ocupado, e não é nada disso. A Amazônia está lá, é uma coisa que faz parte da... Que bom, o Brasil, embora seja mais do que brasileira, é óbvio, e requer, portanto, também que colaboremos com vizinhos, com outros atores, desde os atores locais aos atores regionais e internacionais, usar esse interesse que existe com a Amazônia para pensarmos melhores e ter muita boa vontade os fundos amazônicos que agora a gente espera sejam retomados, para, de fato, trabalharmos de uma maneira diferente, como eu disse, esperamos melhor, mais sustentável e mais inclusiva nos próximos anos. Agora, estamos vindo aí de dois desgovernos, os desgovernos, Temer e Bolsonaro, quando ocorreram políticas de tolerância ou mesmo de incentivo ou cometimento de crimes ambientais e contra as comunidades indígenas na Amazônia. Por exemplo, o novo Código Florestal foi considerado criminoso pelo professor Enio Candote, diretor do Musa, o Museu da Amazônia. As palavras dele tratam-se de um crime que lesa a Amazônia. Rafael, o enfoque adotado no livro é mais no campo das denúncias ou também são colocadas propostas para evitar mais estragos, como aqueles causados pelo desmatamento, pela expansão da soja, pela mineração e contaminação dos rios em terras indígenas. O professor Enio gentilmente colaborou com o nosso livro, só para dizer. Então, são uma das vozes que nos ajudam a pensar essas questões. Veja, o livro, claro, como eu disse, ele é organizado por nós, por eu, por o Antônio, mas tentam incluir essas vozes todas e são pessoas, na sua grande maioria, que são estudiosos. Então, o papel do estudioso é, claro, entender um pouco como é que as dinâmicas foram elaboradas, foram implementadas, ou seja, um pouco essa perspectiva crítica, no meu caso, uma perspectiva mais histórica, mas também política dessa questão. Isso a gente, claro, a gente sabe que pode, esperamos, ter um impacto em políticas públicas, mas não é uma coisa tão direta assim. A gente espera que as pessoas leem o que ajudem a pensar e refletir, possa ter um impacto no debate e na formulação de novas perspectivas melhores para a Amazônia. Então, mas, é claro, a gente não fica só na denúncia, há muita denúncia no livro, de várias pessoas, inclusive eu e organizadores e autores, mas nessa perspectiva, claro, no estudioso. Isso pode, esperamos, ajudar por entendermos melhor o que fizemos e os erros que cometemos como sociedade, como atores políticos. Por exemplo, isso que eu falei, eu queria só talvez me valer a oportunidade para expandir um pouco. Existe uma tradição muito forte nas políticas de desenvolvimento do Brasil e da América Latina em geral, mas do Brasil, não só relacionadas à questão ambiental e amazônica, mas também nas grandes cidades, o resto do país, por exemplo, a industrialização, de fazer a coisa de uma maneira muito de cima para baixo e de uma maneira muito ligada ao desenvolvimento que significa crescer a economia. Por exemplo, a história da ditadura foi muito clara, isso inclusive na questão amazônica. E a gente está provado isso, que isso é uma perspectiva superada e equivocada de desenvolvimento. Desenvolvimento não pode ser sinônimo de crescer a economia só, é importante o crescimento econômico, mas isso tem que ser feito de uma maneira mais sustentável do ponto de vista ambiental, aí é cada vez mais claro isso, mas também do ponto de vista de repensar para que seja o desenvolvimento, qual o desenvolvimento e para quem que serve esse desenvolvimento. É só crescer a economia ou nós vamos, de fato, criar uma outra perspectiva de ao longo de uma implementação de uma política de desenvolvimento. Primeiro, que atores locais que vão ser diretamente afetados por essas políticas participem do processo de tomar a decisão. Isso é a primeira chave para qualquer política pública que possa querer se dizer democrática, de um governo que se diz democrático que quer reconstruir a democracia no Brasil. Então, por exemplo, Lula disse que quer criar esse Ministério das lideranças indígenas, das vozes indígenas, a gente espera que isso, de fato, seja feito, que as lideranças da região indígena e outras, especialmente as que não têm, de fato, o lobby, a influência dos atores econômicos mais poderosos ou políticos, mas, de fato, as populações locais que sofrem mais diretamente essas políticas ou falta de políticas, possam participar do processo de tomar decisão. E possam também, ao estarem participando do processo de tomar decisão, ajudar a pensar nas políticas de desenvolvimento que sejam mais inclusivas, mais sustentáveis, mais amplas, mais multissetoriais. Por que a Amazônia é vista dessa maneira que tem que cortar a mata para plantar soja? Não é possível que não haja outra maneira de desenvolvimento. Tem uma riqueza imensa ambiental, botânica, de atividades estativistas sustentáveis que são feitas historicamente por centenas e milhares de anos, muitas vezes, por populações locais que podem nos ajudar a pensar isso, seja castanha, seja seringueira, mas, inclusive, de acrescentar valores agregados em altas escalas de transações econômicas da economia globalizada que a gente vive, mas que não signifiquem cortar a mata para botar uma vaca por hectare, por exemplo. Absolutamente não faz sentido, inclusive, do ponto de vista econômico, muito restrito. Então, é isso. Faz parte da denúncia nesse sentido, de mostrar os equívocos e, enfim, do ponto de vista econômico, político, social, humano, ambiental, para podermos ajudar as reflexões tão necessárias que temos do horizonte, que é nesse país tão complexo e de uma realidade tão complexa que a Amazônia, que a gente precisa lidar melhor. De fato, nos governos anteriores do PT, do Lula e da Dilma, ocorreram várias omissões quanto aos direitos dos indígenas. Um documento de 2012 do Observatório de Investimentos da Amazônia, nesse documento, o professor Ricardo Verdum identificou 43 obras de infraestrutura do PAC nos eixos de transporte e energia que já impactavam ou iriam impactar os povos indígenas da Amazônia. Restariam os indígenas apenas negociar ações mitigadoras e compensatórias. Agora, em junho de 2012, no governo da presidente Dilma, foi instituída por decreto presidencial a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, a PNGAT, que garantia aos povos indígenas participação ativa na governança e nas tomadas de decisão referentes à implementação dessa política. Da forma que eu vejo, a PNGAT representou um efetivo avanço na política indigenista do PT, por ter sido baseada em amplo processo de consulta. Em 2016, foi publicado o plano de implementação da PNGAT, elaborado por um comitê gestor composto paritariamente por representantes de órgãos governamentais e representantes indígenas. Mas, veio os governos Temer e Bolsonaro e ocorreram atrasos na obtenção das metas pretendidas. Segundo lideranças indígenas, mais de 150 projetos de gestão que vinham sendo desenvolvidos nos últimos 10 anos se encontram parados em grande parte por falta de recursos orçamentários. Aí, eu pergunto a você, Rafael, como é que foi abordado no livro essa questão da autonomia dos povos indígenas em relação a decisões que afetem seu modo de vida e seus territórios? Eu vi que tem um capítulo do professor Paul Litton, que ele estuda essa parte da gestão territorial entre as indígenas já há bastante tempo. Seria ele o único que fez abordagem ou também ocorreram outras abordagens sobre esses assuntos? Não, tem várias abordagens. Ele é um grande amigo e, evidentemente, uma grande autoridade no tema, um professor apresentado da UNB que pesquisa a Amazônia há mais de 30 anos como antropólogo, que conhece muito bem a região, mas tem outros antropólogos também, o professor João Pacheco, que são os grandes antropólogos brasileiros também. E, de novo, lideranças indígenas, a gente entrevistou a Sônia Guajajara, uma pessoa que fez um papel fundamental na questão indígena, na questão ambiental no Brasil nos últimos tempos. Eu queria falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que, sim, o artigo do capítulo do professor Paul Litton demonstra um pouco esses avanços nessa formulação de políticas públicas lideradas nos governos anteriores ao desmonte das políticas públicas democráticas no Brasil nos últimos anos, mas também aponta limitações desse processo e, como disse, o nosso papel como estudiosos. Eu acho também uma diferença entre, muitas vezes, as agências que foram criadas, mas que não tiveram chance de fato de ser implementada, seja pelo que houve no Brasil nos últimos tempos, retrocesso político e institucional, mas também no sentido de uma certa distância entre instituições de deliberação muito necessárias, essenciais, e, de fato, lá na frente a implementação de políticas. Eu acho que parte disso é essa questão de não haver uma maneira mais transversal, que é o termo que se usa muito hoje, de pensar a questão ambiental. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode até ter espaços onde algumas lideranças indígenas pudessem ter se expressado melhor a sua visão para a região ou para a questão indígena, mas, ao mesmo tempo, existem outros ministérios implementando outros projetos, por exemplo, a construção de barragens, um monte, no caso, onde o que foi discutido lá em um outro fórum setorial não está chegando lá para poder ser levado em consideração por outros ministérios agindo. Então, por isso, você tem que lidar a questão ambiental e a questão amazônica. A questão, eu acho que o Brasil passa pela Amazônia, necessariamente, seja na sua política de desenvolvimento, seja na sua política democrática, na sociedade, seja na questão ambiental, obviamente. A questão ambiental tem que estar ligada em todas as atuações do ministério, seja combate à fome, seja a vida de energia. Porque, senão, você continua tendo essa coisa meio esquizofrênica. Você tem boas formulações de políticas no ministério, esperamos que exista. Indígena, mas o ministério que está envolvido no interior ou de energia não vai estar, de fato, sendo impactado por isso. Então, você precisa ter essa consciência formas de repensar um pouco a atuação interagências públicas, onde essas questões ambientais, sociais, indígenas também, no caso, estejam passando por todos eles. Então, a gente tem outros capítulos que, outras pessoas, artistas e tal, que falam também de questões indígenas diretamente ligadas a essas questões, embora não necessariamente do ponto de vista desse burocrático. Mas acho isso, agora que a gente está tentando reconstruir essas agências, reavivarmos, retomarmos projetos que estavam em andamento promissores anteriormente, mas já que há uma... De alguma maneira, infelizmente, temos a oportunidade agora, necessidade de reconstrução, façamos melhor. É como assim, você tinha uma casa e você já tinha alguns problemas, que você não gostava muito, aquela parede no meio da sala, e foi destruída pela vendaval. Então, vai ter que reconstruir. Então, já reconstrói sem aquela parede, reconstrói melhor. É um pouco essa a metáfora. Ou seja, a gente tem uma oportunidade, a necessidade, eu diria, de pensarmos de uma maneira um pouco mais criativa. E acho, inclusive, a questão da Sônia, das mulheres indígenas, que já há uma consciência maior, inclusive, no PT, pelo menos o que o Lula tem dito nos últimos tempos, a preguência ambiental e a preguência de reconhecer melhor o papel e buscar incluir melhor os atores locais, indígenas, de maneira especial, acho que ela é bem maior hoje do que 20 anos atrás, ou 15 anos atrás. E esperamos que isso, de fato, possa ser efetivado. As mulheres indígenas, os indígenas em geral, especialmente as mulheres, o que é muito interessante, temos que agradecê-las, a elas, todos os dias, deponharam um papel fundamental na defesa da questão ambiental, da questão humana, dos seus interesses como pessoas indígenas, mas também ambiental e democrática no país, na visibilidade internacional que elas trouxeram para essas lideranças, as mulheres em especial, trouxeram nos últimos tempos. E precisamos reconhecer isso, lembrar, agradecer a elas e agradecer não só dizer obrigado, mas dizer, não, você vai fazer parte do processo, tomar decisão a partir de agora, de uma maneira direta, não só para mostrar, mas de uma maneira efetiva que, de fato, possa influenciar as políticas públicas. que, de uma maneira efetiva, o que você poderia dizer sobre a situação da floresta amazônica nos outros países em que o bioma está presente? E que políticas que o Brasil poderia implementar de forma integrada com um ou mais desses países? Então, a Amazônia é interessante, a gente também tem um pouco que o Brasil é tão imenso, continental, pensar que a Amazônia é... O Brasil é a Amazônia, evidentemente que a Amazônia é maior que o Brasil. A Amazônia é internacional, e a Amazônia, inclusive, faz fronteira com a França. A gente pensar que a Guiana, ou seja, a Amazônia é não só transnacional na região da América Latina, na América do Sul, mas ela é internacional nesse sentido transcontinental, o que é fantástico, é fascinante. Portanto, apresenta desafios. Como gerenciar a Amazônia passa também por governança ambiental multilateral. Nós temos alguns capítulos de especialistas em relações internacionais que tratam sobre isso, minério nas fronteiras, da Guiana, francesa, sul-iname, pessoas que tratam questões aí de discussões ambientais nas esferas multilaterais de governança global. De novo, é uma tentativa de apresentar um mosaico nessa visão da Amazônia que o livro se propôs a oferecer. Então, passa por isso, passa por... De novo, você tem que incluir desde o ator mais local lá, os munducuru, lá, muito impactados por essas políticas do movimento nos últimos tempos, só para dar um exemplo, atores locais, ribeirinhos e indígenas, assim como estaduais, as agências de proteção ambiental dos estados, assim como cada vez mais reconstruirmos os agentes públicos. Temos que reverter os canetaços do Bolsonaro, que emitiram de maneira ilegal na sua grande maioria garimpo em área indígena, área de proteção ambiental, que é uma coisa que deve ser feito no primeiro dia de governo, assim como recompor os institutos de fiscalização, seja a Polícia Federal, agentes florestais, institutos Chico Mendes, IBAMA, para que possam, não só termos boas leis lá, que a gente até tem um arcabouço legal interessante, mas que sejam implementadas lá na frente. Além do que, claro, repensar a política de desenvolvimento para a região. Ou seja, assim, passar pelo ator central, o agente público federal brasileiro, que é o grande país da região, que tem mais meios de fazer isso, mas também vai ter que organizar e trabalhar com atores de outros países. A Bolívia é um país amazônico, a gente pensa na Bolívia só em Dina, mas a grande parte do território da Bolívia é a Amazônia. Assim como, claro, Colômbia, Venezuela. Então, trabalhar com esse Peru, é interessante você ter, hoje em dia, o governo, seja na Bolívia como na Colômbia em especial, o Peru está enfrentando umas crises políticas recentes que a gente não sabe muito bem o que vai virar por enquanto. Bom, digo, nós temos a oportunidade hoje, com o governo progressista, na primeira vez na história, na Colômbia, só para dar um exemplo, o governo Petro, a possibilidade disso, de restabelecer uma relação, mais construtiva, com projetos mais inclusivos, mais democráticos, entre os países, em outras áreas também, evidentemente, mas também que incluam a Amazônia, porque a fronteira, no último caso, é a Amazônia. Então, vai passar por essas coordenações. Agora, é interessante também, como vai passar por uma coordenação também internacional, por agências multilaterais, você tem o bom, é que você tem uma grande, boa vontade da comunidade internacional de trabalhar com o Brasil. Os países que oferecem fundos amazônicos, os fundos da Amazônia, seja Noruega, Alemanha, União Europeia, para proteção ambiental, já disseram que querem retomar, desde que o Brasil faça a sua parte, desde que o Brasil se comprometa a gerenciar esses fundos de maneira efetiva, de maneira, com o uso dos fundos. Então, há um grande interesse e, para não chegarmos à pressão negativa, vamos usar a empatia, o espaço desse interesse para nos valermos disso, como nação soberana, de maneira soberana, de novo, vai passando de maneira soberana pelo país, que é o grande país da região, não só porque é o grande detentor do ambiente amazônico, mas porque é o grande Estado que tem capacidade para fazer isso, desde de novo, que a gente consiga reconstruir a capacidade estatal de implementar essas políticas que vão requerer esse gerenciamento também regional e internacional. De novo, não vamos ter medo dos atores de fora, tem uma certa tradição também de pensar a Amazônia dessa maneira meio nacionalista, mas nacionalista meio assim, de estadura, como se... Claro que tem atores internacionais nocivos à Amazônia, mineradoras, é óbvio, mas também tem atores, sejam NG, sejam lideranças indígenas de outros países, sejam governos progressistas regionais, sejam atores multilaterais, foram esses fundos que podem, se for deliberadamente de maneira democrática e de maneira respeitosa à soberania nacional brasileira e dos outros países, prover conhecimento, fundos, tecnologia, interesse, colaborações para trabalharmos isso de uma maneira mais construtiva e mais efetiva. Então, é isso, vamos sair das caixinhas epistemológicas e tentar entender a Amazônia de uma maneira equivocada como antes, das políticas públicas e também um certo pensamento binário entre nacional e internacional. O mundo de hoje é muito, se provou, cada vez mais complexo, onde essas questões são muito mais desafiadoras e, portanto, requerem uma melhor interação, tratar delas melhor para podermos, de fato, trabalhar melhor com as coisas. Você está otimista que vão ser conseguidos os avanços nesse governo, esses quatro anos do governo Lula 3.0, que vão ser conseguidos os avanços na implementação de políticas a favor do meio ambiente e com respeito às comunidades amazônicas? Como é que está o seu grau de otimismo em relação a isso? Sim. Olha, um otimismo muito cauteloso, eu digo cauteloso mais pelos enormes desafios que o novo governo vai ter em várias áreas, não só na questão ambiental, na questão da pandemia. Eu acho que é um governo que sai de uma situação muito difícil, uma sociedade politicamente muito dividida ainda, um contexto onde a oposição se tornou, em algum aspecto, quase que irracional, ou seja, muito difícil trabalhar com esses atores, no contexto internacional. Embora essa questão da empatia, o interesse para trabalhar e oferecer colaborações, esperamos, positivas com a Amazônia, também a economia internacional passando por crises importantes, ou seja, não é um contexto de bonança, digamos assim, do segundo mandato do primeiro governo do Lula. Então, é um contexto diferenciado, um contexto muito desafiador. É um governo, acho que vai começar já frágil, porque é uma grande coalizão de interesses, de forças, com enormes áreas onde vai ter que lidar, e tudo é prioritário. Reconstruir o Estado é prioritário, reconstruir a democracia é prioritária, a política de educação é prioritária, a política de saúde é prioritária, e a Amazônia também. Como é que você faz com que não seja relegado isso, porque tudo é urgente? Acho que como você faz isso com duas coisas, acho que, de novo, o Brasil passa pela Amazônia o interesse de trabalhar com o Brasil nessa ampla reconstrução que tem que ser feita, vai passar pela Amazônia também. Então, se valer disso. Eu acho que nesse aspecto o meu otimismo provém, embora eu acabei de dizer algo do termo da pessimista, que os desafios são enormes, provém disso. Eu acho que, por um lado, há essa empatia internacional com a reconstrução da democracia brasileira, passa pela Amazônia, provém, portanto, eu acho que esse interesse vai, esse tema vai continuar na agenda de maneira muito direta, provém o meu otimismo também, parte, por isso que eu falei, das lideranças indígenas, mulheres indígenas que mantiveram na pauta de maneira muito clara isso, que não vão se desmobilizar, isso é muito importante, as populações locais continuarem mobilizadas. E, em terceiro lugar, porque eu acho que o próprio PT, o Lula em especial, está muito, aprendeu um pouco com o que houve, ele sabe que ele tem que reconstruir, reconstruir melhor essas políticas, por isso esse aceno para esse Ministério Indígena, o que ele falou na COP foi, acho, muito, muito bem, falou coisas muito boas, interessantes, ele sabe que articular o Brasil, a volta do Brasil ao mundo, com o que ele diz, passa pela Amazônia, passa pelas questões ambientais, então, acho que você tem alguns elementos aí que, se forem bem coordenados, tem possibilidade de que algo ocorra, a colaboração com os Estados Unidos vai passar muito pela questão ambiental, questão amazônica, então, assim, o senhor, eu sou um lado onde eu acho que há potencial que me deixa um pouco otimista, ou assim, eu acho que tem espaço para trabalhar, mas em meio ao governo, como eu disse, vai enfrentar enormes desafios de todas as áreas de diferentes naturezas, então, por isso que eu digo, e o meu papel é esse, não só continuar estudando essas questões, mas continuar aí, aproveitando esses espaços como o seu, que agradeço muito, por sinal, novamente, para poder manter na pauta esses temas, porque, pelo menos, no mínimo, a gente tem que manter isso na pauta e prestar atenção e monitorar para podermos ajudar nesse processo. É, estou lembrando agora, que, bom, não sei se vai ser colocado em votação ainda nesse período, já no próximo mandato dos deputados e senadores, é que tem um projeto da deputada de Roraima, Joênia Guapixana, desde 2021, encaminhou um projeto para transformar em lei a política de gestão de terras indígenas, como forma de garantir maior segurança jurídica e impulsionar os projetos. Uma forma de se garantir, em parte, contra o que ocorreu nos governos do Bolsonaro e do Temer. Agora, está lá aguardando votação. Eu acho que já é um teste, se esse projeto vai passar nessa gestão artificial que já estamos em exemplo. Mas já vai ser um teste para o ano que vem. Não sei dúvida, não sei dúvida. E é excepcional que a gente tem a Joênia já no Congresso e agora vamos ter mais lideranças. A Sônia, inclusive, vai estar lá, que participou do nosso grupo, vai estar lá no Congresso também, a menos que seja ministra ou secretária. Então, os nomes são cotados. Mas é óbvio que isso não vai ser fácil. É muito bom ter essas lideranças lá em Brasília, assim como organizadas lá nas suas regiões, nas suas albês, nas suas terras. Mas a oposição vai ser imensa. A oposição vai ser imensa em todas as áreas. Lembremos que a grande maioria do Congresso é composta pelo Centrão. O agribusiness, que é um dos atores que têm que ser trazidos para essa conversa, e eu queria falar um pouco mais sobre isso, me permita, nesse momento, vai, em geral, é uma força contrária. É isso que eu digo. Mas eu acho que, eu espero, a gente até há alguns acenos de algumas lideranças do agronegócio que estão entendendo, que eles precisam pensar um pouco diferente nessas questões ambientais, até para os seus próprios interesses. Porque, por exemplo, a União Europeia agora decidiu, semana passada, que acordo com o Mercosul, acordo com comerciais com o Brasil, com o Mercosul, não vão acontecer a menos que o Brasil lide melhor com essas questões de matamento, porque eles têm uma lei agora para a União Europeia que impede que eles façam acordos comerciais onde produtos que provenham de áreas de matamento. É ilegal. Então, o próprio agremista vai ter que entender que eles vão ter que trabalhar de uma maneira diferenciada. Agora, é claro, não vai ser fácil, vai continuar, acho que vai haver uma forte oposição, porque isso vai levar um tempo para eles entenderem de uma maneira mais ampla. E eu acho que não é só uma questão de fazer melhor para poder vender. Tem que fazer melhor porque tem que fazer melhor, porque está em jogo a nossa vida como espécie desse planeta. Então, agora, claro, isso é uma coisa que, enfim, o debate público e a pressão pública vai poder melhorar isso. Isso é um debate que existe, inclusive, em outros países, onde há um consenso, não sei mais, uma percepção maior e o Brasil ainda está um pouco longe disso. Então, é assim, não acho que esse projeto vai passar bem agora, talvez não passe nunca, mas o fato é que tem que colocar na agenda, tem que impressionar. E depende das articulações, vamos ver. o Congresso já continuar sendo uma maioria bastante conservadora e tal, resistente. Vão ter vozes também muito fortes contrárias a esse tipo de visão por lideranças políticas da base bolsonarista que vão continuar no Congresso, que vão chegar ao Congresso agora. Então, é isso. Quer dizer, o jogo vai ser pesado entre vários outros jogos que vão ter que ser jogados. Esperamos jogados de maneira política democrática, não sem violência, evidentemente, que é o primeiro princípio básico para poder reconstruir a democracia, é que as diferentes visões sejam postas, mesmo que de maneira alta, com voz alta, de maneira forte, mas de maneira democrática. Então, não vai ser fácil. E nada é fácil. Mas na Amazônia, nunca nada foi fácil. Talvez só para alguns. Então, não é o caso para a maioria da população e para a maioria da região. Mas, de novo, a urgência é aquele tipo de coisa. Na época da ditadura tinha aqueles projetos de urgência urgentíssima, lembra? É mais ou menos isso. Como é que se qualifica urgência? Urgência já é um superlativo, não pode qualificar urgência, mas é quase isso. Nós estamos em qualificar urgência. A urgência é urgentíssima, que são essas questões. Então, de novo, vamos continuar acompanhando, monitorando e denunciando, chamando a atenção e conclamando e colaborando com o nosso papel. Bom, então, antes de concluirmos, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? sobre a questão amazônica, sobre o seu livro? Olha, não, de novo, agradecer. A gente espera que as pessoas tenham acesso ao livro. Ele é um livro que está aí disponível, pode ser acessado facilmente nas diferentes librarias online e físicas do Brasil. Está em português, mas, enfim, algumas dessas pessoas, inclusive eu, temos também outras publicações de outras línguas. Ou seja, a ideia é colaborar um pouco com essa reflexão que é tão urgente. Eu só faria, então, esse chamado. Aí eu sei que você vai estar continuando fazendo isso, mas que outras pessoas que possam ouvir esse programa continuem também prestando atenção para esses temas tão importantes que fazem parte do processo de reconstrução da democracia brasileira. essa reconstrução passa para a Amazônia, inclusive nesse aspecto que muitos dos problemas mais amplos da sociedade brasileira, problemas políticos, econômicos, sociais, eles são maximizados na Amazônia. A violência, por exemplo, a violência aos indígenas e aos campesinos, às lideranças religiosas na Amazônia, especialmente no Pará, elas culminam lá. As desigualdades, as contradições da história do movimento brasileiro, elas se intensificam nessa região amazônica. Então, se a gente não pensar isso de maneira de entender que não é uma questão isolada, a Amazônia é longe, a Amazônia é... A gente faz tudo, aprova novas políticas de mineração, de ferropia, de integração de estrada, até a questão ambiental, vamos conseguir aprovação do ministério. Assim não funciona. Essa é a nossa tradição. A gente tem que, no início, começar a pensar como é que a gente faz para integrar melhor no sentido não militar da ditadura, mas integrar para não integrar, para entregar, mas no sentido inteirar, no sentido das populações, os interesses locais para repensar o país numa sociedade mais rica, mais promissora, mais inclusiva, mais democrática. Acho que é essa que é a questão. Então, se esse livro puder contribuir para isso, que é a nossa esperança, a gente fica muito feliz e coloca a disposição. Pessoas que tiverem acesso ao livro, quiserem entrar em contato para continuarmos o diálogo, são muito bem-vindos. Então, eu vou aproveitar que eu pretendo dar uma paradinha no começo do ano para poder ler o seu livro. Aquele momento está difícil, o tempo não está dando, não. Mas aí vou dar... O bom é que é um livro assim, se diferentes capítulos de várias pessoas, você pode ler diferentes ordens. Você não precisa começar no um, você pode começar no capítulo, chamar mais atenção e depois ir para o outro. Então, assim, eu acho que não é um livro que, embora seja um livro de fôlego, você não tem essa obrigação de ler tudo de uma vez só. Mas muito bem, fico muito feliz e espero os seus comentários. Bom, então, agradeço muito pela sua presença no programa. É um prazer tê-lo aqui novamente, realmente. Prazer, Flamengo. Obrigado pelo espaço novamente. Obrigado pelo espaço novamente.